Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Márcia Bonfim, sejam todos bem-vindos e vocês estão no canal da Massu! Então, gente, vamos para mais um vídeo de Uma Semana com Massu, em comemoração aos nossos três aninhos aqui do canal, tá bom? E o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer duas amarrações de turbantes, tá? Vou tentar fazer aqui com vocês, porque eu acho muito bonito o turbante, tá? É uma peça, um adorno que vem da cultura afro-brasileira e eu acho, assim, um empoderamento, tá? Inclusive, o turbante, ele é um sinal de empoderamento, ele é sinal também de luta contra o racismo e contra o preconceito. Então, merece todo o nosso respeito, merece todos os nossos aplausos. E além de que, gente, é muito lindo, né? Uma mulher de turbante, pô, peraí, né? Vamos aplaudir! Confesso que eu não sou de usar turbante assim no meu dia a dia, né? No meu cotidiano, eu não sou muito de usar o turbante. Mas lá no meu Instagram, eu faço vários videozinhos ensinando a fazer amarrações, algumas amarrações de turbante. Então, se você não me segue lá no meu Instagram, gente, por favor, né? Tá perdendo tempo. Vai lá, me segue por lá que você vai ver muita coisa no meu Instagram, né? Então, por favor, corre lá para Márcia Youtuber e comece a seguir. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!